Oi, João, tudo bem? João, mulher gosta de ficar bonita, né? Mas é nessas que a gente acaba usando o produto e nem repara na validade. Roda aí que você vai ver. Essa é... Olha o que essa dor ainda vai fazer. Você não ajuda. Não sei se já aconteceu com você. Já usou algum produto de beleza que teve alergia, deu revertério? Olha só, usei descolorante na minha vida. O que é isso? O que é isso aqui? Ah, que estressada. Nem me tirou a dúvida. Já aconteceu? Nossa, que menina insegura. Só pegou pelos, caiu. Oi, moça. Você pode dar a ajudinha, por favor? Ai, eu não sei se já aconteceu com você, mas olha, você é descolorante, caiu tudo. Pelo, descolorante, caiu. Você tá olhando? Você tá olhando com essa mulher aí? Já aconteceu isso com você? Dá licença, nem aconteceu com a mulher. Ai, que mulher louca.